CAPÍTULO IV. DAS REGIÕES METROPOLITANAS, DOS AGLOMERADOS URBANOS E DAS MICRO-REGIÕES Artigo 90. O Estado poderá criar, mediante lei complementar, regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas, constituídas por agrupamento de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. § 1º. Os municípios que integrarem agrupamentos previstos neste artigo não perderão sua autonomia política, financeira e administrativa. § 2º. Para os fins deste artigo, consideram-se funções públicas de interesse comum. § 1º. Transportes e Sistema Aviário § 2º. Segurança Pública § 3º. Saneamento Básico § 4º. Ocupação e uso do solo, abertura e conservação de estradas vicinais § 5º. Aproveitamento dos recursos hídricos § 6º. Distribuição de gás canalizada § 7º. Cartografia e informações básicas § 8º. Aperfeiçoamento administrativo e solução de problemas jurídicos comuns § 9º. Outras, definidas em lei complementar. § 3º. As diretrizes do planejamento das funções de interesse comum serão objeto do Plano Diretor Metropolitano, Microrregional ou Aglomerado. Artigo 91. Para a instituição de região metropolitana ou aglomerado urbano, bem como para a inclusão e exclusão de municípios em ambos, serão considerados, dentre outros, os seguintes fatores. § 1º. População e crescimento demográfico, com projeção quinquenal § 2º. Grau de conubação e fluxos migratórios § 3º. Atividade econômica, perspectivas de desenvolvimento e fatores da polarização § 4º. Deficiência dos serviços públicos, em um ou mais municípios, com implicação no desenvolvimento da região § 1º. A gestão do interesse metropolitano ou aglomerado caberá ao Estado e aos municípios da região, na forma de lei complementar. § 2º. A instituição de aglomerado urbano requer população mínima de 100 mil habitantes, em dois ou mais municípios.